Fala pessoal, eu sou a Cristiane Serra e está começando mais um Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje a gente vai ter um conteúdo muito bacana aqui no nosso podcast, mas antes de eu revelar quem são os nossos convidados, foi aqueles recados importantes dos nossos patrocinadores. Leve a inovação para a gestão financeira da sua empresa. No Asas você pode receber cobranças, emitir notas fiscais e pagar fornecedores tudo em um só lugar e sem mensalidade. Acesse asas.com, lembrando que Asas escreve A-S-A-A-S e escolha a conta digital completa para empresas. E também temos o recado do nosso outro patrocinador, o Task Law. Potencialize o seu departamento jurídico. Com o Task Law você conta com uma solução eficaz de gerenciamento jurídico, tem acesso rápido e fácil a todas as informações fundamentais para a sua empresa, como demandas, processos societários, contratos e propriedade intelectual. Acesse tasklaw.com.br e melhore a eficiência do seu departamento jurídico. Boa, Cris. Boa. Sempre bacana aí que vê a gente entregando os patrocinadores. Que nem eu estava comentando em off aqui com os nossos convidados, a gente começou o podcast no meio da pandemia porque não tinha problema suficiente para resolver. Querendo fazer um MVP e gravar só três. Hoje a gente já passou aí de 170. Então vem atingindo um público bem legal, um número bem interessante. Então agradecer aí quem consome o Startup Life. É muito legal hoje a gente também conseguir rodar o show aqui com grandes marcas aqui apoiando a gente. Então agradeço aí o pessoal do Task Law, o pessoal do Asas por estarem aqui também acreditando no Startup Life. Mas vamos lá, Cris. Então hoje a gente tem aqui duas pessoas incríveis, talvez dentro do ecossistema de inovação dentro do Brasil. Uma querida amiga aí do ecossistema de bastante tempo, que é a Alana Fernandes. Então, Alana, obrigado por estar aqui com a gente. E também o Thiago Iglesias também está aqui conosco. Vai ser muito bacana compartilhar um pouco desse tema que ainda é um pouco... Todo mundo fala um pouco dele, mas pouco se sabe de verdade como funciona na prática. Então, Alana, Thiago, por favor se apresentem novamente. Obrigado por estar aqui com a gente no Startup Life. Obrigada, Lucas. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, né? Acho que acompanho o trabalho de vocês faz bastante tempo. O Lucas é um amigo de bastante tempo do ecossistema gaúcho. Hoje eu estou na Liga, eu lidero a área de operações lá, né? Então, toda a parte de execução dos projetos mesmo de Open Innovation, eu estou à frente do time. E também sou sócia lá, participando de vários momentos importantes que a empresa vem tendo nos últimos anos. Prazer estar aqui. Sou gaúcho, acho que é um detalhe importante também. É gremista, é um detalhe importante. É gremista, é gremista. Mais importante ainda. Acho que só o Thiago não é gremista nessa sala, mas tudo certo. Há controvérsias, né? Já levou ele na arena? Ainda não, mas as camisetas já tem. Jogos já tem no currículo, isso importa, né? Já tem libertadores esse ano, tem que ir. Assistir alguns jogos no estádio, com certeza. Pessoal, muito prazer. Obrigado novamente pelo convite. Eu sou o Thiago Iglesias. Hoje eu estou ali como Head do Torque Labs, que é o braço de inovação aberta ali do Torque, que é o núcleo de inovação para o mercado financeiro aqui do Brasil. A gente nasceu dentro da Sinqia, que hoje, enfim, faz parte do grupo Evertech. Fomos recentemente adquiridos ali pelo Evertech. Estamos expandindo aí o Torque, esse núcleo de inovação para a América Latina, além do Brasil agora também. Já trabalhei na Liga também, na Liga Venture. Já tive startup também no passado. Tive duas startups. Comecei essa trajetória de startups ali em 2012, quando eu saí da Siemens. Hoje eu também gosto muito do tema de inovação aberta, é um tema que eu gosto bastante. Além do trabalho, eu também pesquiso o tema. Eu estou terminando meu doutorado na área aqui na USP, aqui em São Paulo. Sou São Paulino, já que a gente está falando de futebol aqui, né? É, é tricolor, já. Tricolor também, tricolor. Então, estamos ambos nas Libertadores aqui, né, Grêmio e São Paulo, mas vai ser um prazer aqui poder conversar um pouco mais com vocês sobre o tempo. Legal, pessoal. Obrigado aí, novamente, pela presença de vocês. Vamos, então, começar da primeira pergunta, né, do passo zero. Queria perguntar para vocês o que é inovação aberta. Então, queria que vocês desmistificassem um pouco o que é, se é de comer, se não é. Queria que vocês dessem um pouco dos dois centavos de vocês. Legal. Acho que antes de falar de inovação aberta, é importante falar de inovação fechada, né? Porque se tem uma aberta, é porque tem uma fechada. É, então, a inovação, tradicionalmente, ela, enquanto, enfim, empresas, né, pensavam e trabalhavam em inovação, ela estava muito concentrada ali nas áreas internas da empresa. Então, a área de P&D, pesquisa e desenvolvimento, outras áreas que, eventualmente, também trabalhavam para desenvolver a inovação, que a gente chama de dentro de casa, né? Então, as empresas tinham essa cultura de trabalhar em inovação, muito porque, enfim, anteriormente não se pensava tanto em trazer outros participantes para esse processo, mas também por uma questão ali de muito de medo, né? De, putz, se eu for abrir um pouco do que são os meus segredos, da minha inovação, será que outras empresas não vão copiar, se antecipar, lançar essas coisas antes de mim? Então, isso era muito da mentalidade que existia, como sempre foi, né? No final dos anos 90, ali, início dos anos 2000, tem um grande pensador aí acadêmico, que é o Henry Chesbrough, que começa a desenvolver mais esses conceitos de inovação aberta. Basicamente, são essa mudança de paradigma no qual a empresa deixa de pensar em inovação só dentro de casa, ou seja, só os seus times de produto, de inovação, enfim, outras áreas internas que estão trabalhando em inovação, e passa a tentar trazer outros participantes para esse processo. No começo, a gente fala ali muito da conexão com universidades, com centros de pesquisa, depois vamos expandindo ali para o próprio governo participando desse processo. Hoje em dia, a inovação aberta está muito na moda por conta das startups também, né? As empresas querem inovar, querem fazer as transformações acontecerem, e tem uma certa, enfim, velocidade que não é tão rápida quanto, normalmente, uma startup, uma empresa nascente, alguém que tem mais flexibilidade, né? Então, a inovação aberta, hoje em dia, ela está muito na vanguarda, porque o pessoal está olhando muito para as startups, como que a gente pode inovar junto com as startups. É importante trazer também outra questão, que tem um conceito também, que está se difundindo mais, inclusive eu sou parte do capítulo brasileiro da Triple Helix, que é um conceito de, enfim, é uma hélice, um processo triplo, né? No qual as corporações, o governo e a academia, as universidades, trabalham em conjunto para desenvolver a inovação, né? Isso é um conceito que vem também dessa questão de inovação aberta, e que está sendo incentivado bastante em vários países. A Triple Helix nasce em uma combinação ali, Europa e Estados Unidos, e está se desenvolvendo também para a gente poder trazer mais conhecimentos e melhorar ainda mais o processo no qual as empresas fazem a inovação. Então, resumidamente, é abrir ali as paredes, as portas da empresa para trazer outros participantes e inovar em conjunto, né? Duas cabeças, três cabeças, quatro pensam melhor do que uma, né? Eu acho, só complementando o que eu te falou, eu acho que uma coisa relevante de se falar, principalmente para quem está nos ouvindo, é que essa relação de agentes externos da empresa, das grandes corporações normalmente, é para ser uma relação ganha-ganha, e não uma relação simples de fornecedor, é uma construção conjunto. E não necessariamente porque eu contrato uma startup, eu estou fazendo inovação aberta, eu estou em contato com inovação aberta, né? É um ambiente novo, de teste, onde é um co-desenvolvimento, né? E não necessariamente só com startups, como o Thiago bem colocou. Acho que é importante a gente salientar que é sempre uma relação onde todos os agentes ganham ou veem oportunidade daquilo, uma geração de valor naquilo. Não necessariamente esse ganho é financeiro, obviamente, muitas vezes é, mas não necessariamente é financeiro. Às vezes é um ambiente de teste, às vezes é uma validação de uma hipótese, mas é um ambiente de trabalho conjunto e não de uma relação comercial simples de fornecedor, né? Perfeito, perfeito. Eu falo que não é só fazer um hackathon, né? Não é só organizar um hackathon ali no fim de semana e... Bom, ponto. Estou agora fazendo inovação aberta. Acredito que seja um pouco mais complexo. Pessoal, queria fazer uma pergunta pra vocês. Eu, o Lucas, sempre costumo dizer que dentro da jornada ali do mundo empreendedor, principalmente ali no início, o cara que abre a empresa, o founder, ele tem um perfil muito mais de empreendedor, né? Eu falo que o empreendedor é o cara que entende muito de produto. Cara, ele entende muito do produto dele. Mas eu costumo falar que o empreendedor não é aquele cara que faz a empresa dar certo. Eu falo o empreendedor entende muito de produto, mas quem faz a empresa crescer, ganhar dinheiro, pensa nisso, é o empresário, né? Então são momentos de jornada diferentes. O empresário, obviamente, ele entende um pouco de produto, mas ele vai entender um pouco ali do legal, do fiscal, do trabalhista, do PO, vai entender de tech, vai entender de um pouco de cada coisa, né? Porque ele tem um perfil diferente do cara que é mais empreendedor. Então isso é totalmente natural, né? A gente tem várias pessoas que a gente vê no ecossistema que começam bem empreendedores, daí começam a se transformar, viram empresários e vice-versa. Eu queria ouvir um pouco de vocês, porque dentro do que vocês trouxeram, existem vários atores dentro do tema inovação aberta, né? Então tem o cara ali que é um empresário, tem o cara que é um empreendedor, tem os hubs de inovação no meio, tem o governo, tem vários, diversos atores. Eu queria explorar um pouquinho o papel de cada um. Eu queria começar ouvindo de vocês. Na visão de vocês, qual que é o papel do empreendedor dentro de inovação aberta? O nosso ouvinte é bem empreendedor mesmo, então ele que tá nos ouvindo aí, possivelmente cozinhando, fazendo academia, fazendo alguma atividade paralela, porque o empreendedor, a vida é corrida, né? Então eu queria que vocês trouxessem pra esse nosso ouvinte. Cara, sou empreendedor. Qual que é o meu papel em inovação aberta? É algo que é só pras corpes? Eu tenho algum papel no meio disso tudo? Queria ouvir um pouco vocês. Boa, acho que eu vou começar e vou puxar já pro meu lado aqui, que é justamente a relação que a gente trabalha muito lá na Liga, né? Que é a relação entre startup e corporação. E aí, Lucas, até concordando com o que tu falou, né? A gente vê muito o que faz as startups dar certo, em sua maioria, né? Não tem um segredo, não tem uma fórmula mágica, mas uma tendência que a gente vê, claro, é um time complementar, como tu bem falou, né? Então, tem uma pessoa que entende muito de produto, de tecnologia, mas a gente precisa de alguém com uma visão de negócio dentro da startup, dentro do time, né? De quem vai estar atuando. Então isso é extremamente importante. E mais importante ainda, quando a gente está olhando justamente pra projetos desenvolvidos com grandes empresas, dentro desse ecossistema de inovação aberta. Então o que a gente precisa muito? É que esse empreendedor, essa pessoa dessa startup, não necessariamente sempre é um empreendedor, mas pode ser alguém do time, alguém que está chegando agora ali com um contrato de sócio, de veste, que está querendo ganhar espaço dentro. É uma flexibilidade, né? Nem sempre as coisas vão sair exatamente como a gente quer. Dentro das corporações, quando a gente está nessa relação comercial com a corporação, existe uma burocracia tremenda, a gente sabe que vai demorar, a gente sabe a questão principalmente dos dados, hoje em dia, da LGPD, isso complica muitos projetos, às vezes tem que diminuir o escopo. Então eu acho que uma característica super importante quando a gente está falando de projetos em conjunto, não uma relação fornecedor, voltando a esse ponto, para poder desenvolver algo mesmo, estar junto ali das grandes empresas, é a flexibilidade, a visão de negócio e ter claro o que a gente quer com aquele projeto, qual o objetivo daquele projeto e qual vai ser o ganho de cada lado disso, tanto para a corporação, quanto para o empreendedor, para a startup. E aí isso é extremamente importante de a gente estar junto de um time, mais uma vez, complementar. Eu preciso ter o embasamento jurídico para saber até onde eu posso ir, se a corporação não está tomando mais espaço do que pode na minha relação ali, o que a gente vai fazer com isso que vai ser co-desenvolvido. Então, acho que estar bem auxiliado e assessorado ali faz parte. Mas eu diria que nessa primeira parte, na relação mesmo, no início dessa relação com a corporação, seria a flexibilidade e principalmente a complementaridade do time, saber que time está ali, quem alocar no projeto e também até onde pode ir, saber dizer não é muito importante nessas horas, não entregar tudo para aquela corporação e às vezes aquela hipótese é invalidada. Então, na minha parte, acho que seria isso do que eu vejo no dia a dia. Eu vejo muito já num terceiro papel ali. Nosso cliente são as corporações, os empreendedores são nossos parceiros. Então, a gente está ali tentando dar esse match que a gente brinca. O Ti já está do lado da Corp, que é um ambiente completamente diferente. É, eu acho que um ponto que eu, se eu pudesse destacar aí para o pessoal que está ouvindo a gente, o empreendedor que está ouvindo a gente, eu acho que vai trazer um diferencial grande em relação a outros potenciais empreendedores que poderiam desenvolver uma iniciativa ali de inovação aberta para uma corporação, é um papel de provocador, sabe? Uma pessoa que provoca ali um pouco do status quo, do conhecimento que está dentro de casa ali, né? Porque muitas das, enfim, grandes vantagens que uma corporação tem a hora que ela trabalha em uma estratégia de inovação aberta é ela abrir a caixinha, né? Às vezes, enfim, dentro de corporações, as pessoas às vezes têm trajetórias ali de anos dentro da empresa, têm um modo desoperante, já fazem as coisas da mesma forma, pensam no mesmo formato também. Então, a partir do momento que você traz uma startup, né? Um empreendedor, uma empreendedora para desenvolver, pensar em soluções inovadoras em conjunto, eu acho que provocar mesmo sobre, putz, será que precisa ser dessa forma? Será que a gente não pode fazer desse outro jeito? Olha, a gente testou ou viu alguém testando desse outro formato, então trazer essas provocações, eu acho que vão trazer um valor legal para essa possível interação ali com a corporação, né? Para o pessoal buscar depois outras possíveis interações futuras. Então, acho que esse papel de tentar provocar mesmo, ele é bem interessante. E da mesma forma, eu acho que tem uma questão que muitas das vezes que as empresas, as grandes empresas estão buscando essa interação, essa iniciativa com uma startup, elas estão querendo, de alguma forma, acelerar o seu processo de inovação, o seu processo de desenvolvimento dentro de casa. Então, garantir essa capacidade de execução, essa velocidade de execução é algo que é importante. Não necessariamente o empreendedor, a empreendedora é quem vai estar botando a mão na massa, em algumas atividades, inclusive vai ser a corporação que vai ter que fazer algum processo de integração, etc. Mas se é alguém que está ali provocando, pedindo velocidade, querendo que a coisa aconteça e que saia com mais velocidade, eu acho que isso também vai ser bem visto. Porque às vezes a corporação também tem uma velocidade diferente, isso pode também, enfim, fazer o processo de decorar um pouco mais. Exato. O empreendedor tende a se frustrar mais num processo desse, porque ele vai querer ser mais ágil do que a corporação. Mas fazer esse papel de tentar acelerar, às vezes parece até que está sendo chato, mas o pessoal da corporação executiva às vezes ele quer isso mesmo, alguém que venha, que provoque ele, que provoque o time dele para fazer a coisa andar mais rápido. Então acho que essas duas questões de provocar enquanto ideias e também tentar ser alguém que está garantindo uma execução com velocidade, cobrando o pessoal para fazer aquilo acontecer, são dois pontos importantes que eu acho que trazem um diferencial para o papel do empreendedor. Talvez vocês até conheçam isso. Esse podcast já tem um caso de sucesso de Open Innovation, né, Cris? A gente, até é legal vocês saberem, tem um, eu falo porque quem a gente está ouvindo pode descrolar um pouco e voltar aos episódios. A gente gravou aqui um tempo atrás com o pessoal da Motorista PX e o cara da Open Innovation da Gerdau estava na academia ouvindo o nosso podcast e ele gostou muito do que ele ouviu com o cara da Motorista PX no podcast. Resumo, eles se conheceram, fizeram uma POC, fizeram um negócio, deu certo. E depois eles voltaram aqui os dois no Startup Life e gravaram, um mostrando a história de sucesso do lado da Corp e o outro mostrando da parte do empreendedor. Ambev, falei Gerdau, Ambev. Então foi muito bacana porque foi uma história de sucesso que acontece, por isso que eu falo, podcast às vezes também gera negócio, né, Cris? Não, muito legal, muito legal. Eu acho que essa pergunta é bem, enfim, interessante, viu, Cris? Porque, como a gente falou, o tema de inovação aberta é algo que está bem alto, o pessoal quer fazer e não tem receita de bolo, né? Não tem assim, ah, putz, faça isso que tudo vai dar certo. Eu acho que cada corporação, assim, estou tentando trazer aqui para o lado das empresas, das corporações, como você chama assim, dos dinossauros maiores, que estão no processo, eu acho que tem que ter muito uma questão de, primeiro, né, entender como que aquilo vai se conectar com a estratégia da empresa mesmo. Então, assim, faz parte da estratégia da empresa trabalhar a inovação e, mais do que isso, trabalhar a inovação como estratégia de trazer outros participantes para esse processo, porque ele muda um pouco do dia a dia, da maneira de, da empresa fazer negócio, fazer as coisas. E se a empresa não tem algo bem definido no nível mais alto de gestão, de que isso vai ser uma parte do que vai ser cobrado, do que vai ser feito, a coisa se perde muito facilmente, porque não adianta eu ter uma pessoa engajada num nível ali intermediário, porque a hora que a coisa apertar, o chefe dela, o chefe do chefe dela fala assim, não, para isso e falta para focar no que é o dia a dia. E aí, se perde, se frustra, e às vezes, para a empresa em si, a frustração, ela não é tão grande quanto ela é para os outros agentes que estão participando. Putz, às vezes, a startup dedicou um baita de um tempo, às vezes, sei lá, se conectou com uma universidade, tem um grupo de pesquisa que está focado naquilo, putz, o pessoal está estudando, pesquisando aquilo, é uma coisa que a pessoa gosta, ela vai também, putz, cortou verba, não vai continuar com o projeto, frustra bastante gente, e essa questão da frustração para as outras partes, às vezes, a empresa acaba não pensando que, no final, a imagem da empresa vai ser impactada também, porque quando ela futuramente, de repente, voltar a querer fazer uma iniciativa de inovação aberta, ela vai também, talvez, encontrar uma barreira que, putz, já tentamos com aquela empresa, não deu certo, conversando com aquela startup que participou do processo, porque o mercado acaba se falando bastante, então as startups conversam, as universidades, enfim, eventualmente, até questões de interações com o governo também, rolam as comunicações, e, putz, já tentamos com aquela empresa no passado, não deu certo, então, assim, primeiramente, acho que é entender se faz parte mesmo da estratégia, se tem, acho que esse buy-in, esse sponsor mais de alto nível, para que a coisa não desande, não seja despriorizada, tá? A partir daí, eu acho que tem, assim, diferentes níveis de execução mesmo de uma iniciativa de inovação aberta, né? A gente pode trabalhar eventos primeiro para relacionamento, para tentar, a partir dali, se conectar primeiro e entender um pouco de como fazer as coisas de uma forma diferente, a gente pode pegar iniciativas com poques, pilotos menores para a gente desenvolver, a gente pode plugar diretamente na área de P&D, já com uma verba maior para tentar fazer a coisa se desenvolver, a gente pode ir para o caminho de uma joint venture como startup, tem caminhos que vão... CVC é um caminho, Tiago? CVC é um excelente caminho também, CVC é um excelente caminho, a gente, inclusive, ali no Torque, tem o nosso corporate venture capital ali também, de novo, da mesma forma, CVC, estratégia, se não, muito fácil da coisa desandar, a gente está agora no processo de expansão ali do nosso CVC, do Think Evertech para a América Latina, né? Eu estava no Chile semana passada, a gente está começando esse processo, e uma das coisas que a gente tem compartilhada muito com o pessoal dessa, enfim, alçada maior agora de América Latina, é que assim, CVCs, historicamente, eles têm ali um ciclo de vida em empresas de 3 a 5 anos, se eles passam dessa marca, eles tendem a ter perpetuidade, senão eles caem, por quê? Porque as empresas às vezes não entendem a complexidade da inovação aberta, desse relacionamento de investimento em startups, que ela não é imediatista, ela tem um processo de maturação e de retorno no longo prazo, e mandatos de empresas às vezes são curtos, e aí troca alguma coisa, a pessoa fala, putz, aqui não deu retorno, eu vou cortar, e aí mata a iniciativa toda. Não é mais prioridade, já mata. Exato. Por isso que essa questão estratégica é uma coisa muito importante, e depois disso, entender, às vezes com o apoio de uma Liga Ventures, de outras que fazem também esse processo de desenvolver, as iniciativas de inovação aberta junto da empresa, para mostrar como começar, até onde ir no primeiro momento, aprender e depois evoluir. Acho que essa consciência de que há um processo de evolução, e de que isso tem que estar enraizado no que é a estratégia, a vontade da empresa, acho que é o primeiro ponto de se considerar aqui nessa questão. Eu concordo, eu trago um ponto também, porque eu acho que a gente fala bastante disso, estar na estratégia e descendo, para as outras áreas da empresa. Mas acontece muito também de uma área ter uma iniciativa de começar a se relacionar com a startup, e isso vai sensibilizando a empresa de uma forma geral. Então, eu começo a procurar a liga ou em eventos, ou procurar outras empresas em eventos, começo a me relacionar com startups, vou desenvolver testes, provas de conceito, vai dando certo, eu vou vendendo isso para a empresa, culturalmente isso se espalha e se cria uma governança. Acho que o mais importante é isso justamente por essas trocas que a gente tem muito nas empresas, é estabelecer uma governança. Isso dá sim para ir culturalmente se espalhando. Não necessariamente todas as empresas que a gente tem como case de inovação aberta tiveram claramente isso na estratégia se foi descendo. Muitas vezes surge dentro de uma área, isso na prática, na teoria seria o ideal contrário, mas aquilo se expande culturalmente, começa a sensibilizar pessoas, mostrar que aquilo, vender inteiramente aquilo, ou seja, eu fiz uma prova de conceito, colhi resultados, implementei, gerei valor, vamos lá, eu consigo espalhar isso. A gente já viu muitas vezes a pessoa empreender dentro da empresa e aquilo se espalhar e tomar conta dentro da empresa e virar uma iniciativa mais macro. Muitas vezes, inclusive entrando para a estratégia da empresa, direcionamento estratégico dos anos seguintes. Então, muitas vezes uma pessoa com essa qualificação de intraempreender, querer fazer, agitar ali, consegue levar essa bandeira também que a gente chama de embaixador, que ele leva dentro da empresa e se consegue vender essa bandeira. Acho bem importante isso também. A gente tem iniciativas bem legais que surgiram de uma área específica, de um agente específico. Legal, bacana. Eu queria ouvir um pouco vocês, eu costumo falar aqui dentro do escritório, que é isso que a Lana falou ali, o empreendedor e empresário tem que ter uma visão clara de futuro do que ele quer. Eu sempre brinco que tem três caminhos. Ou o cara vai mirar, fazer uma abertura de capital, que ainda é algo bem difícil dentro do mercado de tecnologia, um pouco restrito. O cara, isso no long shot, ou ele vai mirar um M&A, seja ele futuramente sendo adquirido por alguém, ou ele crescendo tanto que ele começa a fazer aquisição para consolidar mercado, para agregar portfólio, etc. Ou ele vai quebrar, que é o que a gente não quer. Então, não tem muito para o cara ou de ali. Eu falo, espero que tu não vá para a terceira opção. A comum costuma ser as opções de eventos de aquisição, eventos de liquidez. Eu queria ouvir um pouco vocês em relação a isso, porque eu, pelo menos a gente, atende aqui alguns CVCs, algumas iniciativas de consultoria, e eu vejo muito que o empreendedor, ele chega já querendo fazer a pó, o cara já está pensando em ser adquirido. Cara, calma, não é assim, não é do dia para a noite, não é algo tão simples. E é um trade-off legal, eu queria também ouvir o Thiago, porque a Corp, ela consegue entregar para essa empresa ali que consegue ter um desenvolvimento mais ágil, ela consegue entregar toda uma estrutura, muitas vezes, de backstage, de apoio, para que ela cresça em uma velocidade muito maior. Ah, vou te auxiliar com uma equipe de comercial, com uma equipe, às vezes, de backstage ali, de jurídico, ou outras áreas, para que você consiga, de fato, se preocupar só com o produto, só com o crescimento aqui dessa área ou desse produto específico, e eu te apoio com essa outra parte, que também é importante, mas você fica com esse lado. Eu queria ouvir um pouco vocês se a parte de M&A acaba acontecendo muito e se isso, no início ali, acaba sendo um desejo ali das duas partes ou isso vai acontecendo naturalmente no meio da jornada? Eu acho que, a gente tem falado bastante nisso, né? O ano passado, a Liga lançou também a parte de M&A e transações, então foi algo que a gente foi entrando no mercado, acho que uma tendência de mercado também. Eu acho que o principal ponto, nesse sentido que fala, é ter clareza do que que tu quer com o futuro da empresa e acho que a vida também. A gente sabe que a vida do empreendedor é uma loucura, então em termos de vida, o que que eu quero, né? Às vezes a empresa está estruturada, o cap table está limpo, a empresa está indo bem, assim, o que que eu quero agora? Eu quero, de fato, um investimento para o que vai ter mais alguém aqui botando força e velocidade para que eu cresça, que eu bata meta e aquilo ali está estruturadinho até agora. Eu quero, de fato, vender a minha empresa, ficar mais dois anos e depois me aposentar com 30 anos de idade, ou eu quero continuar aqui, crescer mais um pouco e ir ganhando espaço, expandindo, né? De certa forma, pegando um exemplo bem claro aqui. Então, acho que o principal é em termos de objetivo da empresa, dos sócios como um todo, lembrando que não é uma decisão unilateral, né? Eu tenho mais sócios, eu preciso saber o que cada um quer. E isso há uma conversa ampla e longa ali do que cada um, porque não necessariamente vai ser o mesmo objetivo. Eu acho que em termos de empresa, em termos de vida pessoal também, o que que eu quero? Eu quero continuar empreendendo, eu quero viver nessa loucura ou não? Eu acho que não é tão simples também tomar a decisão do quero seguir esse caminho e conseguir, né? É um caminho cheio de curvas e cheio de vales. Mas assim, eu acho que hoje se tem muito mais informação sobre como conduzir, hoje se tem muito mais oportunidade e hoje o mercado está muito maduro. Então, a gente consegue se assessorar de gente que está preparado para isso, seja para pegar o mandato de uma startup que quer ser investida ou quer ser adquirida, quanto para ter clareza de fazer um estudo de mercado e ver quais são as possibilidades, como é o tamanho desse mercado, qual a concorrência e quais os movimentos que essa concorrência está fazendo. Acho que não é uma decisão fácil, acho que é o maior dilema do empreendedor quando ele já está lá na frente estruturado, certinho, com o fluxo de caixa encaixadinho. E às vezes, muitas vezes a gente vê hoje em dia, diferente do que a gente via lá no passado, empresas bem estruturadas com equipe enxuta, com captape limpo. Isso era muito difícil antigamente. Normalmente com PPT a pessoa já entregava 20% com PPT. Então, hoje, dificilmente tem isso. Hoje a gente já vê um crescimento e uma maturidade do mercado, que eu acho que contribui para isso, mas também não é tão simples o caminho, porque tem mais concorrência e mais informação também. Perfeito. E aí, acho que você trouxe um ponto interessante também, Lucas, você comentou a questão do CVC. E aí, pensando no público de empreendedores que a gente tem aqui com a gente, eu acho que tem um ponto importante aqui nessa questão que é, enquanto empreendedor, enquanto startup, é muito importante, acho que o pessoal deve saber, já deve ter ouvido isso muito aqui no podcast de vocês também, que é muito importante a relação com sócios. Então, quem são os seus sócios? Quem está com você nessa jornada? O tema de inovação aberta, o tema de CVC, ele está em ascensão. Então, tem muita gente que está começando a fazer isso. E, às vezes, não está começando com... Não é que está com as intenções erradas, é que, às vezes, não tem o conhecimento e a visão toda mesmo do que é importante nesse processo. Então, é muito importante para o empreendedor, quando ele vai pensar em um CVC que vai começar a investir na sua empresa, a trilha de M&A, a gente já fala, ela é uma questão que existe também, mas, assim, o que aquela empresa vai trazer e o que ela quer enquanto CVC? Tem CVC que tem um viés financeiro. Tem CVC que tem um viés financeiro. A Tese até, às vezes, conecta com a startup e tal, tecnologia, produto, visão, mas ela não tem ainda um viés de trabalhar de uma forma estratégica, sabe? De, putz, ser alguém que vai abrir portas de clientes, ser alguém que vai aportar conhecimento, tempo, pessoas-chave do time para participar do processo ali de apoio, de evolução, de desenvolvimento. Ela quer, muitas vezes, só diluir ali um pouco das apostas, sabe? Abrir um pouco das... Ela quer ter um pouquinho de cada coisa, vamos ver se alguma coisa der certo. Então, é importante o empreendedor pensar bem, avaliar bem, tentar, em conversas, entender um pouco do que a empresa quer enquanto estratégia de CVC. Se já teve outras investidas, conversar com essas outras, entender como é que está sendo o processo, acho que isso traz também um possível conhecimento interessante. A trilha de M&A, acho que, de novo, se o CVC tem esse viés estratégico, tem... Na minha percepção, eu posso estar equivocado aqui também, mas quanto mais estratégico eu acho que é o viés do CVC, maior é a possibilidade de uma trilha de M&A estar no desenho ali, sabe? Porque, poxa, eu estou querendo buscar coisas que vão complementar meu portfólio, que vão gerar mais valor para a minha base de clientes, para futuros mercados que eu quero endereçar. Então, isso também vai, talvez, se conectar mais com o futuro, uma futura fusão, aquisição ali. O que não quer dizer que isso necessariamente precisa ser conversado desde o início. É porque, muitas vezes, a corporação pode ter esse pensamento, mas ela, enfim, se ela fosse para um caminho de M&A, ela já ia para um caminho de M&A. Se ela está indo para um CVC, é porque ela quer testar, conhecer, avaliar, tem química, não tem, para de pé, não para, é escalável, não é. Então, muitas vezes, assim, eu não preciso também me antecipar enquanto empreendedor e já querer conversar sobre isso, já querer pensar. Talvez seja válido, enfim, enquanto conversas para entender o viés estratégico, o viés financeiro, levantar essa bola para saber mesmo o que já aconteceu, o que a empresa já fez, de M&As em outros caminhos. Mas acho que é muito mais um momento de começar um relacionamento para provar, para se conectar, para ver se a coisa para parar de pé e depois, eventualmente, se esse caminho vier, eu acho que ele vai vir com naturalidade. Legal. Eu queria ouvir um pouco de vocês, isso que o Thiago trouxe é super importante, de que eu falo, o combinado não sai caro e está tudo bem quando está tudo bem, né, cara? Então, eu falo, o problema não é quebrar a expectativa, o problema é gerar a expectativa. Se tu não gerou a expectativa e tu não cumpriu, está tudo certo, não tinha expectativa. Mas tu gerar a expectativa da pessoa, qualquer coisa que seja um negócio pessoal e tu não entregar. Daí, a gente tem um problema porque não teve esse alinhamento de expectativa antes. A gente tem aqui dentro do Citória, a gente já tem CVCs focados muito na parte de estratégia. E eu vejo, pelo menos dentro do mercado CVC, muitos CVCs surgiram nos últimos anos, querendo ter essa abordagem mais estratégica e não ter uma abordagem de capital, porque acaba não fazendo muito... É um jogo diferente, é um jogo bem diferente. O cara que quer focar em estratégia, o cara que quer focar em venture mesmo, eu pelo menos costumo dizer que é diferente. Eu queria até ouvir um pouco de você se realmente é um mercado, se são realmente mercados muito diferentes. Então essa é a primeira pergunta. Até para você explicar para o empreendedor, qual dica que vocês dão para o empreendedor. Vai conversar com o CVC, tu tem que estar pensando o quê? Ou vai procurar uma boutique, uma casa de venture capital. Por quê? Eu queria que vocês explicassem essa diferença de caminhos, até para o empreendedor não errar e depois se ver ali enroscado em algo que, cara, vai ser muito difícil resolver. Dá para resolver, mas foi a perda de... Eu falo nem de dinheiro, é tempo, né? Não precisa do time, o tempo não volta, o dinheiro, cara, corre atrás, vai atrás, capta, mas tempo é complexo. Então eu queria ouvir um pouco você sobre isso. Legal. Eu acho que assim, primeira grande diferença, né? O VC, o Venture Capital, o fundo ali, ele tem uma diretriz, né? De gerar o máximo de dinheiros para os seus LPs ali, né? Para quem está colocando o dinheiro ali. Então ele, por natureza, tem o viés financeiro. Existem, enfim, algumas vertentes ali que trazem algumas reflexões. Eu gosto, por exemplo, acho que a Vox é um case muito legal de VC, porque ele tem uma viés, eles têm um viés de impacto. O Rafael já gravou com a gente, abraço para ele, deve estar nos ouvindo. Legal, legal. Que muda um pouco, talvez, dessa visão pura financeira. Mas não deixa de ser um Venture Capital que tem que retornar dinheiros para os seus acionistas, LPs, etc. Então acho que assim, esse é o primeiro ponto. O Venture Capital, ele vai apostar em várias consciente, aquela tradicional, né? Eu vou colocar 10x, não vou dar certo, um vai pagar todos os outros. Então assim, isso traz também uma cobrança e uma interação diferente. Não quer dizer que o VC, ou que a gente vai participando desse processo ali com o VC, não vai apoiar, não vai tentar ajudar a desenvolver. Óbvio que vai, mas ele também vai apostar um pouco em você até ele, enfim, enquanto ele estiver confiando. A hora que ele vê que você já não está entregando e que tem um outro que de repente entrou junto com você que está despontando, ele vai alocar a energia dele para aquele e de repente faz um write-off ou espera um pouquinho para fazer ou te apoia, mas com menos energia. O CVC, e aí de novo, né? Para mim, se é para ir para o dinheiro, caminho de capital, sem pensar em estratégico, eu iria para um VC ao invés de um CVC. Por quê? Porque o VC, ele não vai te trazer, porque o CVC, ele traz outras complexidades, que normalmente também, assim, a startup vai trabalhar com o CVC porque ela tem uma visão de que aquela empresa vai ajudá-la. Então, assim, provavelmente ela é uma empresa que está conectada com o mercado da startup, o que pode ser um problema por potenciais competidores daquela empresa, daquele CVC, né? Então, assim, você pode também, às vezes, fechar mercado porque você tem um CVC como investidor. Perfeito. Então, isso com VC dificilmente vai acontecer. Então, assim, acho que esse é um primeiro ponto enquanto visão de capital. Enquanto visão ali de CVC, se eu estou indo para um CVC ali, eu acho que tem esse caminho de entender, né? O lado estratégico que está participando, que está se engajando e o quanto que eu acredito que, poxa, se essa empresa estiver comigo, eu vou conseguir ser a startup que eu acho que eu posso ser ou que eu gostaria de ser e que talvez sozinho eu fosse demorar X mais tempo. Então, assim, eu olharia enquanto startup, talvez... É difícil responder, tá? Mas, assim, se eu tivesse colocar... Você já teve startup, Tiago. Early stage, se você precisa, se você não quer put strapping ou você já acertou e você precisa realmente estourar, procura um VC porque um CVC no early stage vai ser complexo. São os queiros diferentes, né? É, exato. É a percepção do Tiago aqui, tá, gente? Filtrem, filtrem à vontade. Já num estágio mais maduro, eu acho que dá para você pensar, putz, será que eu estou no momento em que eu preciso só do dinheiro e talvez só o dinheiro seja suficiente mesmo porque eu mesmo, no meu time, a gente já tem um monte de insiders do mercado, gente que já conhece bastante o mercado, já tem abertura, já tem cliente. Então, assim, eu não preciso do CVC, eu posso trilhar o meu caminho. De repente, eu quero um IPO, eu não quero ser comprado, não quero M&A. Tem muita complexidade também do que os sócios querem enquanto estratégia, tá? Então, assim, já num estágio mais maduro, aí eu avaliaria o que eu quero enquanto visão de futuro para a minha empresa. O possível CVC, ele realmente é uma empresa que vai me ajudar a ser uma startup melhor ou eventualmente é um sócio que eu quero ter num processo de aquisição, é uma empresa que eu almejo eventualmente ser um executivo dessa empresa porque no final das contas uma aquisição ali você vai virar um executivo daquela empresa, você vai tocar talvez com mais ou menos autonomia a sua business unit, a startup vai virar uma unidade de negócio. Então, assim, você quer estar próximo daquelas pessoas, você acredita naquela empresa em si, então acho que eu trai essas reflexões aqui também. Não respondi especificamente, acho, mas assim, tentei trazer umas reflexões aqui. É, eu acho que são perfis completamente diferentes, né? Eu gosto sempre de trazer o exemplo, a gente já teve acho que dois casos conhecidos assim, de empresas que receberam a oferta de CVC e o que aconteceu, né? Quando tu entra para um mercado específico e aquela empresa ela é muito específica, ela é muito importante para o teu negócio, o que acontece? Os concorrentes ficam de olho. Então, muitas vezes, o que tu está testando em vários no mercado, tu deixa de poder fazer aquilo porque os concorrentes deixam de ser teus clientes justamente por estar falando ou negociando ou até ser adquirida e entrar aí dentro de uma empresa. Então, assim, ou receber investimento de uma, né? O que é mais importante ainda. Isso complica, já aconteceu bastante, assim, tem um caso recente que a gente conheceu que a empresa foi adquirida, inclusive, por uma grande empresa do setor financeiro e com isso ela perdeu todos os outros clientes, faziam ela ter a relevância que ela tinha com os números de outros clientes. Então, cortaram os dados de informação que ela recebia, ela deixou de ser relevante e não fez mais sentido para aquela empresa continuar. Então, eu acho que são perfis diferentes. Quando tu vai entrar, como o Tiago colocou, tu vai entrar ali para um serviço, tu vai ser representativo dentro de uma empresa, tu vai ter um contrato de algum tempo para continuar tocando aquele negócio, tu vai virar um executivo, a tua vida vai mudar, tu vai ser um executivo de uma grande empresa. Quando está atrás de um investimento para fazer aquilo deslanchar de fato, ao contrário, vai ter que botar mais energia no negócio, vai ter que estruturar time, vai ter que ter ali alguns aliados juntos para conseguir ter o crescimento e conseguir avançar como aquele fundo espera ou como aqueles vários investidores esperam e, obviamente, tu vai ter que ter esse report específico. Eu acho que são dois perfis completamente diferentes. Eu acho que a gente vê muito empresas que são mais transversais em termos de tecnologia, não tendo tanto esse approach de grandes empresas. A gente vê grandes empresas chegando mais junto de startups de um mercado muito específico, pelo menos na minha visão. Então, essa startup, essa fintech, essa empresa de construção civil, uma construtec ou até uma retail tech ali, eles vêm mais a fundo do que, de fato, empresas que têm tecnologia e trabalham com setores mais transversais, na minha visão. Legal. A gente até gravou, Cris. Acho que foi um dos episódios mais ouvidos que a gente tem no Startup Life até hoje, que a gente gravou e foi quase uma... A gente tem que segurar aqui, o pessoal, eu disse que vocês acalorados, a gente tem que ser proposta, a gente chamou para o lado o cara do VC e o cara do CVC. E o cara do VC falou, ó, eu já não gosto muito do CVC. O podcast foi muito bom, porque era um defendendo o seu peixe para o empreendedor. Cara, por que que tu tem que vir para o VC? Por que que tu tem que vir para o CVC? Então, depois, quem ficou curioso, é um episódio um pouco antigo, faz um ano e meio, dois que a gente gravou, mas é um episódio com dois players bem relevantes do ecossistema, que foi bem legal. Por isso que eu comentei isso. É uma briga boa, uma briga boa. Uma briga boa, porque isso que eu queria até, puxando, porque eu queria ouvir um pouco de vocês, hoje, pessoal, tem muita concorrência, eu não estou nem falando das startups, eu estou falando de programas de inovação ou de empresas, corpos que estão querendo fazer isso. Vejo direto aqui no escritório, cara, startup X ali está chamando a atenção, vem o programa de inovação, a corpos, seja querer falar com ela, putz, já estou falando com 3, 4 ao mesmo tempo aqui, espera um pouco, já chegaram na minha frente, questão de minutos, o cara já tem 5, 6, 8 alternativas. Então, isso também, eu queria ouvir um pouco de vocês, como, o que o empreendedor deve prestar atenção num universo que hoje ele tem muita abundância, óbvio, ano passado deu uma fechada, não nas oportunidades, mas um certo rigor para fazer de forma não tão, não é nem essa palavra, de forma mais nem tão amadora, talvez até seja, porque teve muita gente que entrou nesse mercado querendo, vão-te embora e acabou dando problema. Então, eu queria ouvir um pouco vocês, dicas que vocês dão para o empreendedor, saber escolher, porque hoje tem muita alternativa, tem muita opção e muitas vezes ele não sabe direito e ele se coloca num pedestal, estão colocando ele num pedestal e, cara, calma, não é tão simples. Então, eu queria ouvir vocês um pouco de como o empreendedor pode fugir dessas armadilhas. A gente sabe que o empreendedor hoje, a maioria pelo menos, tem um time enxuto, um time pequeno, então, o que se fala é priorização, eu acho. Acho que quando for escolhendo esses programas, tem vários hoje em dia e tem muitas oportunidades. Eu acho que é priorizar, mas principalmente, o que eu posso agregar naquilo? Acho que quando tem desafios específicos, qual a sinergia que eu tenho com aquele desafio? Eu acho que muitas vezes a quantidade, ela não é necessariamente o que vai te fazer a diferença. estar ser visto, para ser lembrado, acho que não necessariamente. A gente vê cada vez mais as corporações, elas, de fato, estão com uma maturidade grande, conhecem mais startups, as próprias áreas já não precisam das áreas de inovação, já vão direto para o mercado e conhecem por indicação. Então, assim, onde eu posso resolver, de fato, um problema? Onde eu posso fazer a diferença? Onde eu consigo agregar? E eu acho que daí, olhar para o lado, assim, eu já fiz isso em outra empresa do mesmo segmento, onde eu tenho um case e levar isso adiante, eu consigo replicar esse modelo que eu já causei em uma grande empresa em outras empresas, isso ajuda muito também na hora de selecionar os programas das grandes empresas ou até de consultorias e empresas de inovação, aceleradoras que a gente é. Mas eu acho que a prioridade é saber o que tu consegue, de fato, impactar ali. Tem muito programa que vai ser só para relacionamento, tem programa que vai para fazer negócio. Eu acho que priorizar isso é muito importante. Eu acho que tem programas legais hoje em dia também que juntam várias empresas para aproveitar as oportunidades. Então, a gente consegue aglomerar dores de empresas que têm a mesma dor, o mesmo perfil e precisam solucionar. Isso pode ser uma otimização também para o empreendedor. Eu resolvo esse problema, tem várias empresas precisando, então eu consigo. Acho que quando tem um time enxuto, tu precisa priorizar as tuas ações e principalmente a dedicação do time, porque se sair projetos, vai ter que entregar depois. E a pior coisa que tem é entrar, ser aprovado e depois não conseguir entregar. E a gente sabe qual é com esse tema de inovação, onde tudo se fala e depois todo mundo fica sabendo naquela startup e não entrega. Então, acho que é a minha principal dica. Se é que eu estou nesse direito de falar, porque a gente ainda se surpreendendo bastante, mas acho que é uma boa dica. Boa. Eu acho que assim, o empreendedor que está no começo da jornada, talvez ele não esteja sendo disputado por vários programas, ele tem uma preocupação que é apostar certo ali. Já que, enfim, porque eventualmente ele tem menos opção, então parece que, putz, qualquer coisa que aparecer eu vou. Então, assim, porque eu preciso fazer. Acho que nesse momento a preocupação é talvez uma coisa um pouco diferente do que está sendo muito requisitado e tem que escolher entre um ou outro programa. Então, assim, para esse primeiro caso, que é um empreendedor que está querendo fazer qualquer coisa, entre aspas, para abrir mercado, para começar a ter cases, eu acho que tem uma questão aqui que é assim, a empresa que está fazendo aquilo, aquela iniciativa, seja, acho que indo para uma linha de CVC ainda é mais complexa, mas pensando até nas coisas mais simples, programa de inovação aberta, programa de aceleração, programa de negócio, que seja, procura saber se é o primeiro, se a empresa nunca fez nada, a primeira vez que está fazendo, se é esse o caso, eu acho que, assim, o principal é conversar com quem é que está liderando essa iniciativa, porque, assim, não focar, acho que menos na empresa, porque, assim, a empresa, no final, enfim, é um grande emaranhado de pessoas, mas a coisa vai acontecer pela liderança da pessoa, da área que está puxando aquilo. Então, assim, conversar com essa pessoa mesmo e entender o que ela vê enquanto um programa de inovação, o que ela espera enquanto outputs, resultados desse programa, que acho que ali vai dar para ter uma percepção de que se a coisa vai para frente ou não vai. Óbvio que, no final, a pessoa vai querer se vender, né? Então, assim, mas tentar, a partir dali, puxar e extrair um pouco de informação. Idealmente, não é o primeiro programa. Já foram feitas outras iniciativas, não é a primeira iniciativa, né? Conversar com as startups. Quem já participou? Quem já teve relacionamento com essa corporação? Como é que foi? Foi com essa área? Foi com essa pessoa? Foi com outra? Porque, enfim, acho que ali você vai conseguir capturar informações interessantes. E, assim, empreendedor adora conversar com outros empreendedores. normalmente é uma pessoa muito aberta para trocas, para a gente aprender junto, né? Enquanto empreendedor. Então, assim, não tenha medo. Procura no LinkedIn quem é a pessoa, vai lá, manda mensagem, pergunta para alguém da sua rede que vai conectar e tenta entender como é que foi. São muito acessíveis nesse sentido, assim. Exato, exato. Então, assim, tenta entender como é que foi já, como é que rolaram essas interações que já tiveram ali. O empreendedor que já está num outro cenário e que tem muitas, enfim, está sendo assediado por muitas frentes, acho que a Alana trouxe um ponto muito bom, né? Tem que priorizar. Não dá para querer materializar tudo porque às vezes vai chegar numa etapa ali que, putz, a corporação gostou, agora, putz, agora a gente precisa rapidamente montar aqui uma apresentação, uma estrutura, um negócio, uma demo e às vezes aquilo vai demandar tempo e se duas, três querem fazer a mesma coisa no mesmo tempo, você começa a ficar numa loucura que você vai ter que priorizar um. Não vai fazer para ninguém. É, o que é ruim porque assim, se você já topou entrar no meio do caminho e você fala, putz, a outra está fazendo mais sentido, eu vou sair. às vezes a pessoa daquela empresa no ano seguinte está em outra empresa que poderia ser um potencial cliente seu ou, então assim, também é complicado. Então assim, às vezes é melhor pensar antes, alocar o tempo com menos iniciativas mas que você vai efetivamente se dedicar e aí nesse caso também, mesma coisa, conversa com startups, conversa com outros empreendedores que participaram do processo, relacionamento da empresa com outros clientes, assim, empreendedor na teoria ele vai ter, enfim, diferentes pessoas na rede que vão poder falar sobre aquela área, aquela empresa, aquelas pessoas que estão puxando aquele programa para entender efetivamente o quanto que elas conhecem. Acho que tem uma dica talvez interessante aqui que é, existe uma empresa por trás apoiando? É a corporação sozinha fazendo ou tem uma liga, uma ACE, uma distrito, uma InnoScience, uma outra que tem talvez um pouco mais de conhecimento e que está trazendo reflexões para aquela corporação de que ela não está assim só na loucura tentando descobrir como fazer, sabe? Talvez isso possa ajudar também a filtrar ali as possíveis iniciativas. Algumas ideias aqui de repente. Vou fazer uma pergunta para fechar que eu acho que não podemos ficar sem essa pergunta que com certeza vai agregar bastante valor para os nossos ouvintes. A gente deu várias dicas aqui de que caminho seguir e tudo mais, mas eu queria ouvir um pouco de vocês, até porque a gente tem a Alana que está em uma cadeira da mesa e o Tiago que está em outra. Eu queria ouvir um pouco de vocês na visão de vocês. Qual é o perfil que brilham os olhos para vocês, que chama atenção, que se destaca quando chega para participar de um programa ou acaba despertando interesse de vocês. Eu queria que vocês falassem um pouco desse perfil e dessas dicas para os empreendedores, empreendedores que buscam se conectar com vocês. Quais são os diferenciais que, cara, legal, esse cara trouxe isso para mim, eu vou olhar com eu ou o mercado, vamos ter uma sensibilidade diferente em relação a isso. Eu queria ouvir um pouco vocês. Bom, eu acho que aquela máxima, a primeira impressão que fica, nesse caso, fica mesmo. O primeiro contato que você vai ter com o empreendedor funciona muito. Então, eu acho que disponibilidade, primeiro, agendou um horário, vai, conversa, não desmarca mil vezes, não atrasa muito. Acho que isso tem muito a ver. Eu acho que a flexibilidade do empreendedor também, o quanto ele está aberto para conversa, o quanto ele está disponível. A gente, pelo menos, quando a gente vai falar com o empreendedor, a gente fica muito tempo para entender o que ele tem para oferecer para aquela empresa. O nosso cliente é a grande empresa. Então, eu preciso que ele me diga o que ele vai resolver. Então, é muito importante ele ter conhecimento do produto, claramente, do negócio e do produto. acho que são duas coisas bem diferentes, mas que é necessário ele ter. Mas, principalmente, a flexibilidade de entender, a disponibilidade de aquilo fazer acontecer. Tu vê quem está com vontade de fazer aquilo acontecer. Ah, eu quero resolver, eu vou resolver desse jeito, eu consigo fazer isso. Te mostra material. A pessoa não tem preguiça, de fato, de mostrar o que tem para resolver aquele problema. Então, eu acho que é o principal. A disponibilidade, a flexibilidade, principalmente, estar aberto à conversa. Às vezes, as oportunidades surgem de onde a gente não espera. Então, o empreendedor ser disponível e estar disposto a ouvir, de fato, faz muita diferença aqui do nosso lado e a gente vê que também quando a gente leva para a aproximação com os executivos e executivas das grandes empresas, isso acaba se confirmando bastante. O Ti está desse lado aí da Corp também. Eu acho que são pontos muito relevantes também e acho que tem um outro ponto que é complementar interessante. Ao mesmo tempo que a parte de saber ouvir e buscar ouvir é importante, fazer perguntas e perguntas inteligentes também é muito interessante. Então, assim, de novo, a corporação muitas vezes ela quer alguém que vai provocar, quer trazer visões diferentes e tal. Então, assim, meio que está dado que é uma pessoa que conhece aquilo que ela está fazendo. Então, se você é um empreendedor que não tem ideia do que está fazendo, acho que vai ser mais difícil de você se materializar enquanto empreendedor, enquanto startup. Então, já assumindo que é uma pessoa que conhece, que sabe daquilo que está trabalhando enquanto solução, produto, serviço que seja da sua startup, fazer as perguntas interessantes ali na hora da conversa são muito legais. Conversar com o empreendedor e dizer assim, a gente está com essa oportunidade e tal, a pessoa meio que está só ouvindo a importância e tal, mas não está querendo saber mais, sabe? Mas e por que isso? Por que não aquilo? O que vocês já fizeram nessa linha? Vocês já testaram esse tipo de coisa? Vocês já olharam para isso aqui? Tentar entender um pouco do que está sendo trazido enquanto desafio, enquanto oportunidade e explorar aquilo para que ali você já mostre que você está engajado e que você vai poder agregar com... Porque, às vezes, numa resposta, você já traz um pouco do seu conhecimento, da sua experiência. Você tentar se colocar como uma pessoa que tem autoridade naquele tema, né? Porque aí você se destaca em relação a outros. Hoje em dia, por exemplo, o tema de inteligência artificial, um hype recente, mas assim, já tinha muita startup há muito tempo trabalhando em inteligência artificial. É uma tecnologia nova, né? É. Tem muita gente se vendendo como especialista em inteligência artificial, principalmente por causa do hype. E, assim, às vezes, numa conversa, você consegue se mostrar num nível diferente de autoridade em relação a vários outros que estão ali, né? E a corporação vai conversar com vários. Então, se você conseguir se colocar numa posição de autoridade, de quem conhece, quem já participou, naquilo, é uma coisa interessante. Se você tiver cases, foca em cases, inclusive. Case é uma coisa que, para a corporação... Validação, né? Exato. Se for na mesma linha de indústria, de setor, mesmo tamanho de empresa, enfim, case vai vender facilmente o seu negócio ali. E uma outra coisa que eu acho que, enfim, que aí também é muito do Tiago, assim, sabe a paixão que o empreendedor demonstra por aquilo que ele está fazendo? É um negócio que você, enfim, consegue dar conversa ali. O brilho no olho, né? É, o brilho no olho, aquela vontade mesmo de fazer aquilo acontecer. Eu tenho um exemplo que é, putz, para mim é um dos... Eu fui na Liga, inclusive, que eu tive a oportunidade de trabalhar com o Luiz Grilo, da... É Iatol hoje em dia, acho que era... Nem lembro como era o nome da empresa antes, mas ele, assim, ele realmente... Residual. Residual era na época. Ele realmente gosta daquilo que ele está fazendo. Ele sabe, assim, ele quer transformar aquele problema que a startup dele está endereçando de uma forma muito apaixonada, assim, dá para ver aquilo, né? Isso faz uma diferença muito grande na hora que você está... Você vai priorizar um ou outro, sabe? Você vai ter que trazer... Pô, por que eu vou trazer um e não o outro? Acho que é esse tipo de perfil, de vontade mesmo de transformar as coisas. É uma coisa que, para algumas pessoas, como é o meu caso, também fazem uma grande diferença. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui. Com certeza, o pessoal que está ouvindo tiraram muitos insights. A gente abre agora também para vocês deixarem suas considerações finais, deixarem contatos. É o momento de abar. Boa! Então, pessoal, primeiro, agradecer a vocês, Lucas. A gente... Nossas conversas é uma loucura, mas obrigado pelo convite. Finalmente saiu, a gente conseguiu aqui se falar. Obrigada, Cris, também, por todo o apoio antes. Eu acho que eu trabalho na Liga, né? Então, quem não conhece a Liga, Liga Ventures, a gente tem aí a primeira aceleradora do Brasil de inovação aberta. Então, a gente trabalhou isso há muito tempo e hoje a gente também tem esse braço de investimento e transações, né? Então, quem não nos conhece, LinkedIn, tudo é Liga Ventures e para quem quiser também mais informação, eu estou super à disposição do meu LinkedIn também, Alana Fernandes. Podem me contatar que vai ser um prazer bater um papo. Obrigada pelo espaço mais uma vez. Da mesma forma, agradecer aqui a oportunidade, Lucas, Cris, Matheus que está aí por trás e outros que estiveram envolvidos no processo também. Muito obrigado pela oportunidade de participar aqui. Bom, eu estou no LinkedIn, está aqui também, Thiago Iglesias, podem me procurar. O Torque, enfim, está com um viés bem focado aqui em mercado financeiro, então se você é empreendedor ou tem uma startup aí que está olhando para o mercado financeiro, não precisa ser fintech, não precisa ser fintech, techfim, mas se de alguma forma a sua solução tem alguma conexão que às vezes você está mirando um outro tipo de indústria, outro tipo de setor, mas poxa, faz sentido no mercado financeiro também, estamos aí para conversar, a gente está começando a expandir também e olhar para a América Latina, então eventualmente pessoal que está em outros países da América Latina, está desenvolvendo português, está ouvindo esse podcast aqui também. Pior que tem, a gente vê e tem galera aqui de outros lugares acho que é impressionante. É, então, olha aí, então assim, pode procurar a gente ali enquanto Torque, Torque Ventures normalmente, o site é torque.ventures, sim que a Evertech, enfim, são as empresas que estão por trás aqui do Torque também, então estamos super à disposição, podem me procurar que eu estou sempre aberto a novas conversas e obrigado novamente pelo convite pessoal. E agradecer também aos nossos patrocinadores, o Asas, relembrando então o recado que o Asas trouxe para esse episódio, leve a inovação para a gestão financeira da sua empresa. No Asas, você pode receber cobranças, emitir notas fiscais e pagar fornecedores, tudo em um só lugar e sem mensalidade. Acesse asas.com, lembrando que Asas escreve A-S-A-A-S e escolha a conta digital completa para empresas. Agradecer aqui também ao nosso outro patrocinador, o Task Law, e relembrar também o recado que ele trouxe para esse episódio. Potencialize o departamento jurídico da sua empresa. Com o Task Law, você conta com uma solução eficaz de gerenciamento jurídico, tem acesso rápido e fácil a todas as informações importantes para a sua empresa, como demandas, processos societários, contratos e propriedade intelectual. Acesse tasklaw.com.br e melhore a eficiência do seu jurídico. E a quem está nos assistindo e nos ouvindo, muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio.